Música Fala pessoal, Marcelo Lima, canal do Flamor Hoje a gente não vai ensinar ninguém a arrumar a casa, nem a cozinhar, tá? Hoje a gente vai mostrar pra vocês, falar um pouco do Outubro Rosa Estamos aqui na caminhada, corrida e caminhada contra o câncer de mama, tá? Pessoal, façam a parte de vocês, ajudem um pouquinho o próximo Não precisa disso, tá bom? Valeu, até mais! Música 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 Música